Vamos lá, vamos falar agora sobre o período do defeso. Hoje, como é dia 15 de março, geralmente o período do defeso, todos os anos, acabam nesse período, nessa data, 15 de março. Mas dessa vez, não foi diferente, acabou, mas parcialmente. Cleidson Silva. Hoje é o fim do período de defeso. Olha só pra você ver, aqui algumas pessoas aqui na beira do Rio Madeira estão pescando. Mas lembrando que o período de defeso de diversas espécies de peixe termina nesta quarta-feira em Rondônia. Segundo a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental, a Sedan, as pescas das espécies que ficaram proibidas voltas às atividades legais. A partir de agora, é possível realizar, capturar e fazer o transporte de até 5 kg de peixe ou de exemplar por semana. De acordo com a Sedan, todas as espécies de peixe, tanto nos beijários quanto nos afluentes do Rio Guaporé, podem ser pescadas, incluindo os seguintes peixes. A pescada, o surubim, a capararia, pirapitinga, jatoarana, dourado, filhote, pirarara, pirarucu e tambaqui. Lembrando que o defeso do pirarucu e do tambaqui, o período em que a pesca, o transporte, beneficiamento e a comercialização dessas espécies fica proibido, continua válido em Rondônia. Indo até o tambaqui, até o dia 31 de março e o pirarucu até o dia 30 de abril. A determinação é válida para todas as bacias hidrográficas do estado de Rondônia, incluindo os rios. Rio Madeira, Mamoré, Jamaria, Abunão, Machado, Roosevelt e a calha principal do Guaporé. De acordo com o governo do estado de Rondônia, quem desrespeitar a legislação durante o período de defeso será penalizado com multa que pode variar de R$ 700 a R$ 100 mil, além da apreensão de todo o material usado na atividade de pesca legal. Aqui no Rio Madeira a gente percebe algumas pessoas que estão pescando com caniço, pegando ali, mandia ali, nada que pudesse estar praticando algum tipo de crime. Mas mesmo assim a polícia militar, ambiental, está realizando todo esse trabalho de patrulhamento, bem como também a sedã. Esse caso, você que está pescando de forma ilegal, sabe que você pode pagar esta multa de R$ 700 até R$ 100 mil. Além de tudo, terá todo o material apreendido e será encaminhado para a central do flagrante. Essas são as informações com relação ao período de defeso. É isso aí, então está aí o período do defeso para nós pescadores amadores, né, que gostamos de fazer a nossa pesca. A partir desse momento está liberada para algumas espécies.